Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprograma-se e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as energias que vão influenciar o ano de 2020. Então, vambora! E antes da gente começar o vídeo, eu queria falar pra quem é de São Paulo, que eu estarei neste domingo, dia 20 de outubro, ali no meio da Paulista, não na avenida, né gente, mas numa sala, num espaço de evento na Avenida Paulista, com você de São Paulo e região, pra gente fazer dois workshops maravilhosos e ainda tem algumas vagas, porque esse workshop estava marcado para uma data e depois remarcou, então se você estiver comendo mosca, você não sabe que eu vou estar em São Paulo no dia 20, agora domingo, você já está sabendo. Restam pouquíssimas vagas, são pra dois workshops. Um workshop sobre gestão do tempo e produtividade pra uma vida com propósito, né, que é importante, e o segundo workshop, frequência da prosperidade. Então você pode se inscrever pro workshop da parte da manhã ou pro da tarde, ou se você quiser se inscrever para os dois, eu te espero. Restam poucas vagas, mas eu estou avisando porque eu quero a salinha cheia, eu quero que a gente feche as vagas, tá bom? Então é domingo agora, eu vou deixar o link de inscrição aqui no site, então vamos ao tema. Gente, vamos lá, 2020. Cabuloso, né? Cabuloso, cabalístico. 2020 é o nosso próximo ano, pessoal. Nós já estamos entrando em novembro aí, daqui a pouco dezembro, e vamos entrar no 2020. Existem algumas pessoas que não fazem a leitura da última dezena, né? Então não faria a leitura do 20, só faria a leitura do 4, que é a soma de todos os números do ano. 2 com 0 com 2 com 0 resulta em 4 e a pessoa faria só a análise do 4. Eu faço a análise também da última dezena, porque sempre que a gente coloca a data em algum local, a gente coloca barra a última dezena, os últimos dois números. Assim como eu fiz a análise do ano de 2019, analisando também o 19, além da soma total aqui, farei também dessa mesma forma a análise do 20. Só que nós temos um duplo 20. Nós temos 20, 20. E temos aí o 4. Seguindo primeiro, então, a análise tradicional do número 4, nós temos aí a carta do imperador. Eu sempre faço a leitura numerológica de qualquer data, seguindo os arcanos do tarot, que é a minha linha de trabalho, que é o que faz mais sentido pra mim, onde eu vejo as interpretações realmente congruentes. E nós temos aí o número 4, então, a carta do imperador. Imperador é uma carta que vai falar de poder. Ele é dono da própria vida. E além de ser dono da própria vida, ele é dono do reino, do império. Ou seja, chefia, liderança, capacidade de comandar, de saber distribuir as tarefas e organizar o pessoal pra agir. Então, o imperador tem todas essas características de ser um chefe, de ser um patriarca, no sentido de uma pessoa que vai coordenar equipes de uma forma produtiva. O imperador vai falar de ver resultados no mundo. O imperador é dono do próprio mundo, gente. Então, não é uma pessoa que viaja na maionese. Então, o ano de 2020 não é um ano pra você ficar só sonhando, só esperando acontecer as coisas, sabe? Adiando. Não! É um ano de você falar assim, peraí, eu assumo total responsabilidade pela minha própria vida. E se eu tiver, inclusive, que assumir alguma postura de liderança, é um ano favorecido pra isso. Então, um pouquinho de cuidado pra quem costuma deixar passar as coisas, né? Não pegar pra fazer. Tome pra si as responsabilidades. Claro, as responsabilidades que são suas. Você não vai ficar pegando responsabilidade de todo mundo e ficar um louco sobrecarregado, né? Mas o imperador, ele faz isso. Ele olha pro império dele e fala assim, bom, precisamos fazer isso, isso, isso e isso para o império crescer. Então, eu vou delegar essas tarefas? Eu mesmo vou fazer? Ele elabora estratégias de forma racional. Ele utiliza muito bem da sagacidade, da inteligência, do mental dele, para elaborar essas estratégias e colocar em ação. Então, não é um ano só de planejamento. É um ano de planejamento e ação, planejamento e ação. O imperador é aquele que vai e faz, porque ele quer ver no mundo dele os resultados, né? Então, esse é o aspecto positivo do imperador. Ele também vai falar de autoconfiança. O imperador é muito confiante. Ele sabe que ele vai dar conta de fazer, porque se ele não der conta, ele consegue delegar, ele consegue terceirizar, ele consegue comandar equipes para que tudo flua. Então, observe o imperador na sua vida, porque 2020, que já vai começar a entrar a frequência de 2020 aí, vai pedir de você essa responsabilização. Eu preciso me responsabilizar e agir, né? O lado negativo desse arquétipo do imperador, do número 4, é que todo o número 4 vai falar de estabilidade, né? Então, também é um ponto positivo, se for conduzido de forma positiva, essa busca pelo estável, pelo sólido. Mas, da forma negativa, o imperador faz com que a pessoa fique muito rígida, muito fixada em certas coisas que tem que ser daquele jeito, que tem que ser daquela forma, né? Então, o número 4, 4 bases, 1 quadrado, é tudo muito estável, sólido, daquele jeito. Então, um pouquinho de cuidado também, para você não entrar nesse excesso do arquétipo do imperador. Não, tudo tem que ser muito sólido, tudo tem que ser muito estável, tudo tem que ser muito correto, tudo tem que ser feito dessa e dessa forma. Um pouquinho de flexibilidade é sempre importante na nossa vida, né? Um outro lado negativo do imperador que a gente precisa tomar cuidado, é do excesso de autoritarismo. Ser imperador da própria vida, ser dono da própria vida é maravilhoso. Gostar de ver as coisas funcionando é maravilhoso. Mas, virar aquela pessoa que manda, que quer mandar, que é autoritária, o imperador, no excesso dele, ele se torna arrogante. Porque, imagina, uma pessoa que acha que faz o que acontece, que tem muita confiança, que sabe que é dono do próprio império, isso pode subir a cabeça. Então, o imperador, no lado egocêntrico dele, no lado excessivo e negativo, ele começa a ficar um ditador, ele vira um déspota, né? Ele quer mandar em todo mundo e tem que ser do jeito dele, na hora dele, virar arrogância. Então, existe uma diferença entre autoconfiança, eu sei que vai dar certo, eu tenho meu planejamento, eu quero ver esse plano sendo executado, e aquela arrogância de, nossa, a pessoa não fez ainda, que pessoa lerda, nossa, porque vira um mandão, né? Que tudo tem que ser do jeito dele, na visão dele. Então, um pouquinho de cuidado com isso. Mas, tomando os devidos cuidados com esse excesso do arquétipo, o ano de 2020, regido pelo Arcano 4, traz pra gente muito poder. Ser dono da própria vida é ser poderoso. Então, tem aquelas pessoas também que não querem ser poderosas. Você conhece alguém assim? Ah, não, eu não quero ter poder. Porque poder é responsabilidade, é o lema do imperador. Poder é responsabilidade. Ele é poderoso, mas ele se responsabiliza pelos erros, pelos acertos, pelos atos dele. Mas tem gente que, como a pessoa não quer responsabilidade, ela não quer ser poderosa. Então, ela fica numa falsa humildade. Isso é sem querer, né, gente? É inconsciente. Ela fala, ah, quem sou eu? Imagina. Ou é uma pessoa que não assume compromissos. Porque fala assim, não, eu não vou assumir compromisso não, depois eu não conseguir entregar. Né? Ou seja, eu não assumo compromisso, eu não assumo responsabilidade, porque eu entrego meu poder, eu abro mão de todo meu poder, eu fico totalmente submetido ao que a vida trouxer. Eu não tenho voz na minha vida, mas é porque, no fundo, eu não quero responsabilidade. Eu não quero ter esse trabalho de assumir compromisso. Ter que lidar com essa coisa de, de repente, eu não vou conseguir entregar, como é que vai ser a crítica do outro. Então, um pouquinho de cuidado se você está fugindo do seu poder por medo de responsabilidade. Se você está há muito tempo no plano das ideias, é um momento de concretizar. De muito trabalho. O Arcano 4 fala de muito, muito, muito trabalho. Então, é bom também ter algumas folguinhas, colocar algumas folguinhas programadas no ano que vem. Porque se for um ano inteiro que você não vai tirar férias, pode virar um pouco exaustivo, né? Entrar numa certa loucura aí. Então, um pouquinho de cuidado. Programe umas férias, programe alguns respiros no ano, porque vai ser um ano de muito trabalho. Quem entrar nessa frequência do imperador vai se sentir e se tornar muito mais poderoso e muito mais responsável pela própria vida. Agora, falando um pouquinho do que eu tinha comentado no início, né? Do 20-20, nós temos um duplo 20. E o 20 aí, na numerologia, de acordo com o Tarot, vai falar do Arcano. O 20 que é o julgamento. Julgamento, gente, é como todo Arcano, toda carta tem o seu ponto positivo, seu ponto negativo. E o julgamento, o aspecto positivo dele, é de fazer aquela revisão de vida. Nós temos um duplo 20, né? Então, é uma baita de uma revisão de vida. Em 2020, você vai sentir que você vai ter que revisar tudo o que você viveu até hoje. Você não vai poder assim. Claro, né? Vai poder. Ninguém é obrigado a nada. Mas você vai sentir muito mais tendencioso a olhar tudo o que você já viveu. Tudo o que você já passou e falar assim, eu quero continuar a viver dessa forma. O que eu quero mudar na minha vida? 20 é o julgamento. É a carta do juízo final. É de separar o joio do trigo. É de falar assim, peraí. Eu quero renascer. Eu quero renascer de outra forma nesse 2020. Eu quero conduzir a minha vida de uma outra forma. Então, juntando o julgamento, que é essa revisão de vida, para um renascimento, para uma fase completamente nova, completamente diferente. Juntando o julgamento com o imperador, você tem um ano muito bom para quem quiser pegar as rédeas da própria vida, revisar tudo e renovar. É um ano muito bom para renovar. Mas não é uma renovação que vai cair no seu colo. Entende? Para algumas pessoas que são mais sonhadoras ou que não tem o hábito de pegar para si e fazer uma análise, uma autoanálise, pode ser um ano pesado. Mas eu não desejo que seja um ano pesado para você. Nem precisa ser um ano pesado. Entende? É só você perceber. Poxa, eu estou no momento de fazer uma revisão da minha vida. É claro que toda renovação de ano, todo fim de ano, começo do outro ano, geralmente a pessoa costuma fazer isso. Mas, na real, às vezes a gente faz assim, metas, né? As metas que eu quero. E o 20 não tem essa energia de metas, ele tem a energia de eu vou olhar tudo que eu já vivi, os meus hábitos, as minhas crenças, como que eu lidei com a vida até agora, o que que trouxe negatividade para mim, o que que não me acrescentou. Eu vou olhar tudo, é aquela olhada real, aquela encarada sem óculos cor de rosa. É olhar mesmo e falar, poxa, aqui, 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 eu estava fingindo o que eu estava fazendo, mas eu não estava fazendo o melhor para mim, né? Eu estava idealizando, mas eu não estava me respeitando. Então, é olhar. O 20 traz essa reflexão profunda, porque ele diz, nada será como antes. O ano de 2020 vai trazer essa força muito grande, de que nada será como antes, mas que você vai precisar ser o imperador da sua vida para que as coisas mudem. Qual que é o lado negativo do julgamento? É exatamente o excesso de julgamento, o excesso de crítica. Cuidado com isso no ano de 2020, é um duplo julgamento. Excesso de crítica com os outros, apontar o dedo para o outro, ah, isso aqui não está bom, ah, isso aqui não está legal. Porque imagina, já é um julgamento com o imperador. Então, no lado positivo, é o que eu estou dizendo aqui dessa junção. É uma revisão de vida maravilhosa para um renascimento com muita responsabilização. Mas o lado negativo é um excesso de crítica, comigo e com os outros. Ah, isso está ruim, ah, isso poderia melhorar, isso não está bom, ah, meu Deus, eu nem vou fazer porque está horrível. Cuidado com o excesso de crítica. Se você tomar cuidado com esses excessos do 20, do 4 e pegar os aspectos positivos que foram colocados aqui, você vai desenvolver um 2020 maravilhoso. E é o que eu desejo para você. Então, deixa aqui nos comentários aquilo que você percebeu ou que você aprendeu. Os aprendizados. Se você quiser colocar o maior aprendizado que você teve em 2019, deixa aqui nos comentários se tiver mais de um excelente. E aquilo que você espera do ano de 2020. Vou te lembrar também que amanhã é o último dia para usar o cupom de desconto que vai te dar metade do valor em qualquer curso do Desprograme-se. Então, presta atenção, amanhã é dia 15 de outubro. É o último dia dessa promoção do dia das crianças e do dia dos professores, né? Para aproveitar, basta utilizar o cupom Criança50, sem ser cedilha, como eu expliquei no último vídeo em qualquer curso, para você ter o desconto, tá bom? Amanhã é o último dia, aproveite, beijo, até a próxima!